A digitalização traz a desmaterialização de muitas atividades. Empresas digitais operam no nosso mercado interno, concorrem com as europeias e geram aqui os seus lucros. E se o fazem na Europa, é também na Europa que devem pagar os seus impostos. Obrigada, Presidente. A digitalização da economia é um processo inevitável e irreversível. E ainda bem, as oportunidades são múltiplas, mas não chegam sem desafios. A digitalização traz a desmaterialização de muitas atividades. Empresas digitais operam no nosso mercado interno, concorrem com as europeias e geram aqui os seus lucros. E se o fazem na Europa, é também na Europa que devem pagar os seus impostos. Temos de equilibrar a concorrência da oferta digital com a oferta física. Para isso é necessário determinar que tributação queremos para as empresas digitais, onde pagam os seus impostos e em quanto devem ser tributadas. Num mercado globalizado, exigem-se soluções multilaterais. Guerras comerciais não podem ser novas guerras fiscais. E por isso mesmo, precisamos de um acordo global sobre a relação fiscal de determinada empresa com países concretos. E precisamos de uma taxa mínima efetiva de imposto sobre as empresas que garanta uma concorrência justa e leal. Mas que também seja uma taxa que salvaguarda a competitividade das nossas empresas, que estimule a inovação das PMEs e que assegure os direitos dos contribuintes. Já o disse no passado e reitero, se não for possível chegar a um acordo, a União deve estar preparada para avançar com soluções próprias. Um bom acordo é o primeiro passo para podermos libertar os empresários europeus de cargas fiscais que asfixiam as nossas economias. E é com as empresas europeias que temos de construir uma década de recuperação e de crescimento. Obrigada.